Gente, sério, vocês vão querer botar isso no vídeo? Vá vocês! Aí galera, Claudio e Cristina aqui de novo. Hoje vamos ter mais uma participante pra ver se sai esse danado desse prêmio de mil reais. Ela vai vir aqui e vai ter três youtubers de peso que vão tentar ajudar ela a ganhar esse grande prêmio. Quem quer ser um braulionário? Hoje a gente vai estar aqui com a Supreme Queen que vai tentar ganhar esse prêmio. Oi, eu sou a Supreme Queen, eu jogo braul desde 2019 e no ano passado eu comecei a jogar mais por conta da pandemia e criei um canal aqui no YouTube, Supreme Queen, e também tô lá no Instagram, SupremeQueen.live. Se quiser lá acompanhar, tô por lá. E pra ajudar ela, a gente vai ter também de novo a presença aqui de três ilustres youtubers. Vamos começar aqui com ela, que tem um grande destaque na nossa comunidade de Brawl Stars, a Lika Coeli. Alô, alô! Agora Lika! Salve, Lika! A gente tava se questionando aqui se você ia ser tripulante ou em postura. Eu sou tripulante. Com o próximo youtuber, uma pessoa que tá sempre presente aí no competitivo e é muito visto nas finais mensais lá do Mundial, é o Pitbull Fera. Bora, cachorro! Pit! E aí? Aqui é a Supreme Queen. E aí, Supreme, tudo bem? Espero que eu não precise, mas precisar também. E o Gustavo, que nos deu inspiração pra que a gente fizesse esse Quem Quer Ser Um Brawlionário também. Alô! E aí? E aí? E aí? O Gustavo já tá com os discursos na manga aqui, ele é o departamento de discursos do Brawlionário. Eu tenho um... Eu conheço uma coisa de Supreme que ela faz muito bem. Ela é uma ótima cantora. Ah, verdade? Vamos começar então com a pergunta valendo 10 reais. Qual a cor da gravata do Lu? Letra A, vermelha. Letra B, preta. Letra C, azul. Letra D, branca. Tempo. 20 segundos. Gente. Cara, eu acho que eu já vou pedir ajuda, sério. Eu já vou pedir ajuda, que é frequente errada. Eu já vou pedir ajuda, você pode pular também. Ok. Vamos começar aqui com o Pete. E aí, Pete? Ajuda aí, a Supreme Queen. Qual a cor da gravata do Lu? O que você acha? Quando eu saio a pergunta, eu quase falei, ah, é preta, confundindo com o Mr. P, mas aí eu lembrei do Lu, é vermelho. Gustavo? E você? O que você acha? Tá bom, olha ali, ó. Aqui, ó. Viu a isso? Respondeu aqui, ó. Ilica. Então, ele sem a skin é vermelha, né? Porque ele tem uma skin que é o low charmoso, que é preta. Mas como ele tá falando que é apenas o low, tipo, sem nenhuma skin específica, letra A, vermelha. A cor da minha blusa. Então, qual é a resposta certa? Letra A, vermelha. Vermelha? A gravata do Lu é vermelha. Posso perguntar? Ah, meu pai. É isso, vermelha. Então, valendo 10 reais, a resposta correta é letra A, vermelha. Deu, acertei a primeira, né? Vamos agora pra pergunta de 20 reais. Qual é a realidade mínima que um brawler cromático fica? Letra A, raro. Letra B, super raro. Letra C, épico. E letra D, mítico. Tempo. Ah, eu vou pular essa. Vou pular que eu não sei, sério. Tenho medo de errar, então. Ok. Vamos pra mais uma pergunta de 20 reais. Qual o máximo de sombras que uma Tara pode ter andando no mapa ao mesmo tempo? Letra A, duas. Letra B, uma. Letra C, quatro. E letra D, três. Tem... Letra C, quatro. Letra C, quatro. Acerta disso, ela pode ser quatro sombras. Ok. Posso perguntar? Pode. Valendo 20 reais. A resposta certa é a letra C, quatro sombras. Contando com o acessório e o super quatro sombras. Vamos pra pergunta valendo 30 reais. Dentro do jogo, como é classificado o Sprout? Letra A, tiro preciso. Letra B, lutador. Letra C, lançador. Letra D, suporte. Letra D, suporte. Letra D, suporte. Está certo, Disson? Sim, com certeza. Posso perguntar? Uhum. Resposta está... ...correta. É, isso é uma letra D, suporte. Pergunta valendo 40 reais. Quantos brawlers existem no caminho de troféus? Letra A, nove. Letra B, dez. Letra C, onze. E letra D, doze. Tem... Dez segundas. Dez segundas. Onze, C, letra onze. É, letra C, onze. Letra C, onze. Letra C, onze. Está certa disso? Estou. Posso perguntar? A resposta certa... Você tinha a opção de pular, você tinha a opção de pedir ajuda, você respondeu a letra C. E está correto. Letra C, onze. Pergunta valendo 50 reais. Quantos brawlers são classificados como suporte no jogo? Letra A, nove. Letra B, dez. Letra C, onze. E letra D, doze. Tempo, vinte segundos. Letra B, dez. A confiança dela, eu gostei dessa. Ah, gostei. Está certa disso? Estou. Estou certa. Agora é isso mesmo. Letra B, dez. Posso perguntar? Pode. A resposta está correta. Letra B, dez. Mil, letra C, trinta e cinco mil. Ou letra D, quarenta mil. Pensa. Lendária A, uma. Eu vou pedir ajuda. Dez segundos, eu pedi ajuda. Você queria ajuda, você tem o seu doce. Eu acho que é quarenta mil. Mas eu vou pedir ajuda. Vamos começar aqui com... Pitbull. Pitbull fera. Qual o prêmio de pontos estelares para quem chega na Lendária A1? Vinte e cinco mil, trinta mil, trinta e cinco mil ou quarenta mil? Eu sei que na Mestre é cinquenta, quem dera chegar lá. Mas na Lendária A1 é vinte e cinco mil. Lica. Qual o prêmio de pontos estelares? Está certinho. Letra A, vinte e cinco mil. Vinte e cinco mil. E Gustavo, você vai ser do contra ou você... Não, não, eu vou confirmar, não vou ser do contra. Eu estava tentando pensar, eu estava raciocinando qual que é a Lendária A1. É o que fica no final ou é a vermelhinha, né? Porque o do final é cinquenta. É o Mestre, né? É o Mestre. Só que eu chamo de Lendária. Então eu fiquei tipo, tá, calma. Se tem A1 é a do final, então é a vermelhinha. Uma é a metade. Então, todos os três acham que é vinte e cinco mil. Você vai com eles ou você prefere pular? Eu vou com eles. Aqui é a família, vinte e cinco mil, letra A. Confiando neles. Vinte e cinco mil. Colocando bastante confianças aí nos youtubers. Ai, meu Deus. Sabe que nem todos os youtubers jogam muito, né? Eles saem só conteúdo. A resposta certa dessa pergunta é a letra A. Ah, vinte e cinco mil. E vamos pra pergunta valendo setenta reais. Qual time foi o vencedor do Mundial de Brawl Stars de dois mil e vinte? Letra A. SK Game. Letra B. INTZ. Letra C. Tribe Red. Letra D. PSG Sports. Tempo. Vinte segundos. Hum, eu vou pular essa. Não tenho certeza se foi INTZ. Vou pular. Ok. E vamos pra mais uma pergunta valendo setenta reais. Qual foi o primeiro brawler lançado no jogo em dois mil e vinte? Letra A. Jack. Letra B. Max. Letra C. B. Letra D. Mr. P. Tempo. Vinte segundos. Letra D. Mr. P. Está certa disso? Sim. Posso perguntar? Pode. E a resposta correta... É... Letra D. Isso é B. Pergunta valendo oitenta reais. Que membro da equipe do Brawl Stars já apareceu no celular da EMS no aplicativo de desenvolvedor? Letra A foi o Ryan. Letra B foi o Dani. Letra C foi o Frank. Ou letra D foi o Paul. Tempo. Letra C, Frank. Letra C, Frank. Vamos para a pergunta agora valendo noventa reais. Quais foram os dois Brawlers que foram colocados temporariamente no Clash Royale para promover o lançamento global do Brawl Stars? Letra A. Shelly e Colt. Letra B. Shelly e Spike. Letra C. Shelly e Barley. Letra D. Shelly e Bo. Tempo. Vinte segundos. Letra B. Shelly e Spike. Está certo disso? Está certo disso. Essa é a minha resposta. Você tinha dois pulos. Você podia usar o celular. E a resposta certa dessa pergunta. Os dois Brawlers que foram colocados temporariamente no Clash Royale. Foi a letra D. Shelly e Bo. Shelly e Bo tiveram um modo também de roubo. E eles colocaram a Shelly e o Bo temporariamente no jogo para celebrar o lançamento global do Brawl Stars. Sim. Eu me confundi. Achei que era aquele Spike que podia ser de infante. No Clash of Clans. O Spike foi no Clash of Clans. Foi no Clash of Clans. Parabéns. 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 Mas você tem que deixar aquela palhinha para a gente antes de você ir. É. Eu acho que tem que encerrar agora que está mais calmo. Agora que está mais calmo. Deixa eu pegar então a letra aqui da música. Gente. Sério. Vocês não vão querer botar isso no vídeo. Vamos. Não vou querer não. Isso é um tempo para encerrar. Então tá. Vou fazer. Um, dois, três e já. Entrei na lane dela com minha poção mirada. Meu time precisando, mas a cura está guardada. Eu logo percebi quando minha super carregou. Curei logo meu time que agradeceu e rodou. Está curado. Estou até vendo. Vai ruxar. Você gastou minha super. Que amigo mais noob do mundo. Muito bom. Muito bom. Obrigada, gente. Parabéns. Você errou a linha de 90, então você perde metade do que tinha ganhado antes. Você vai sair com 40 reais. Vai uma skin, ó. Legal. É verdade. Obrigada, obrigada. Parabéns. Obrigada, gente. Prazer conhecer vocês. Prazer. Prazer. Muito obrigado, Supreme Queen. A tua participação foi excelente. Muito obrigado também aos nossos amigos youtubers que tiraram um tempinho deles pra ajudar aqui. O Gustovo, a Lika e o Pitbullfera. O canal de todos eles, tanto a Supreme quanto os youtubers, vai estar aqui na descrição pra vocês seguirem o trabalho deles que é fantástico. E essa temporada encerramos aqui. Muito obrigado a todos que acompanharam até aqui. E fiquem ligados. Quem sabe no futuro não terá uma próxima. Falou. Até mais. Tchau. 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 Tchau.